E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é o Maurício do Sem Clubismo FC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo trazendo aqui pra vocês As principais notícias que estão acontecendo no mundo da bola E rapaz, temos informações sobre o possível substituto de Cuejar no Flamengo Além disso, temos as declarações do Alexandre Campello Atacando de fato o staff do Thales Magno, entre outras notícias Então já vai deixando seu like aí embaixo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho Que é o mais importante, fechou família? Então, bora conversar um pouquinho sobre essas notícias Mas antes de começar o vídeo, se você quer comprar a camisa do seu time do coração Passe no Instagram da Fute Outlet, mano Passa lá, porque a loja é minha e já chegou com os melhores preços do mercado E o melhor, né mano, é que o produto chega e você tenha confiança Porque a loja é minha, cara, já falei Então passa lá e compra, mano E rapaziada, o Flamengo continua buscando um substituto para Cuejar que deixou o clube E o nome da vez é do colombiano, 40 e 33 anos O jogador está sem contrato desde que deixou o Xangai Shenhuang, da China E teve seu nome aprovado pelo técnico português Jorge Jesus Os dois se conheceram durante a passagem do volante pelo porto O míster, porém, nunca treinou o jogador Somente o teve como adversário O Flamengo tenta intensificar as negociações para poder inscrever o atleta Antes do fim do prazo para a semifinal da Libertadores contra o Grêmio No dia 2 de outubro Apesar de estar livre no mercado, os valores são considerados altos E as partes tentam encontrar um dominador comum O colombiano tem ao menos uma boa oferta em mãos de outro clube estrangeiro Mas apenas para começar a atuar em janeiro O que pode se tornar um trunfo para o Flamengo Que ainda disputa dois títulos esse ano A única preocupação da diretoria é com a forma física do atleta Que tem feito apenas trabalhos físicos com um personal trainer Tá aí mano, eu acho que o Guarim é um ótimo nome para substituir o Cuejar no Flamengo E galera, após a notícia que surgiu ontem Sobre o menino Thales Magno ter sido oferecido ao Flamengo pela Life Pro O presidente do Vasco, Alexandre Campelo Decidiu se pronunciar sobre o caso E fez fortes ataques à empresa Abre aspas Eu soube extra oficialmente dessa situação De que ofereceram o Thales para o Flamengo Eu não duvido de nada Por conta da forma como esse pessoal trabalha Lá atrás em alguns momentos tentaram me chantagear Em uma das vezes com o próprio Maxi Lopes E também com Leandro Castan Com coisas do tipo O Maxi tinha contrato até dezembro de 2019 E em dezembro de 2018 Queriam que eu renovasse Porque teria propostas do Inter e do Corinthians E queriam que eu aumentasse o salário dele Para 500 mil por mês E o mesmo fizeram com o Castan Sem o Castan saber Disse Campelo Enquanto isso, o clube corre para renovar Logo com o Thales Apesar de todas essas brigas internas E rapaziada Se com o Fernando Diniz O meia Daniel Era titular intocável do Fluminense Com Osvaldo de Oliveira A situação do jogador mudou bastante Pois o apoiador não tem sido mais utilizado Nas últimas partidas E segundo o jornal Lance A negociação para sua renovação de contrato Acabou emperrando Daniel tem vínculo até o fim do ano E negociava uma prorrogação Porém, como o clube passa por dificuldades financeiras E ainda há um impasse em relação ao tempo do novo vínculo As partes passaram a adotar uma cautela Antes de acertar uma renovação A expectativa, no entanto Ainda é positiva para que ele assine compromisso Até dezembro de 2021 Porém, agora que ele não está sendo utilizado mais pelo Osvaldo Ninguém sabe o futuro dele é uma incógnita Então rapaziada Essas são as principais notícias Que estão acontecendo no mundo da bola Se você curtiu, deixe seu like aí embaixo Não se esqueça também de se inscrever no canal E de ativar o sininho Para você não perder nenhum vídeo que eu postar aqui E siga também no Instagram que está aparecendo aqui Por hoje é isso Grandes braços do Francesco É nóis Fui